Música Noite Por que que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol Temos ainda mais perguntas a fazer Não sei se alguém irá nos responder Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase tão antiga Já tantas vezes repetida Respostas encontrei Entregar os meus caminhos ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Talvez Talvez A vida nunca traga explicações Mas Deus Em sua essência é amor Quando Bater no coração Tão forte dor Lembro Deus tem Deus tem uma grande obra em mim Precioso é o tempo Mais do que qualquer conquista Tem muito pra ensinar Essa verdade tão antiga Se for real Se for real em minha vida Vai devolver a paz Vai devolver a paz Vai devolver a paz Então Cri É fácil de cantar Decido a Deus Posso viver bem Se eu levar os meus caminhos ao Senhor Confiar nele E o mais ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Se eu levar os meus caminhos ao Senhor